Oi gente, e sejam bem-vindos ao meu canal, Aninha Santos Oficial. O vídeo de hoje é... Fazendo o que, pai? Cozinhando com o... Papai! Pai, fazendo com Aninha e papai. A gente vai fazer qual receita, pai? A gente vai fazer uma receita de gelatina, super fácil pra você fazer aí no final de semana, que só leva quatro ingredientes, que é a água... Água quente... A gelatina em pó, do sabor que você quiser. E a gente escolheu hoje o de morango, o creme de leite e o leite condensado. Então, gente, deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Pra você soltar? Só roda a vinheta! Então, gente, a gente vai iniciar. Fazendo o seguinte. Primeiro pega aqui, ó, 250 ml de água quente. E só aí, o papai vai colocar pra água. Tem assim pra um adulto, né? Pra ajudar. É, gente, porque tem que pedir ajuda de uma... Coloca no recipiente a parte, 250 ml de água. Isso aí. Pra gente dissolver a gelatina. A gelatina de pó. A gente escolheu o sabor de... Morango. É, escolheu o sabor de morango. Eu quero colocar. Uma hora depois. Tem que ser assim. Fala, fala, fala. Não tem. Ninho de dentro abril de novo. Vamos lá. Gente, sempre peço ajuda de um adulto. Pra fazer a gelatina. Tem que ter um adulto. Porque aqui, ó... Essa água tá quente. A gente vai usar água quente e água gelada. Não é, Bianca? É. Agora mexe bem devagarzinho pra diluir. Agora ela vai mexer e até diluir a gelatina todinha. Devagarzinho, né? É. Mexa mais... Deixa ela bem diluída. Isso aí, gente. Mexer aqui. Será que vai dar... Com certeza, Lani, que eu sou um chefe gabaritado. É, mas eu sou muito aqui, ó. Tem que ficar mais ou menos umas 4 horas dentro da geladeira. Se você quiser uma sobremenda pra o almoço, eu aconselho pra passar logo cedinho. É, logo cedinho. Eu já faço a noite pra outro dia, né? É, gente. Porque demorava até. Aí, ó. Tá diluindo. Isso aí, gente. Deixa eu dar uma resídução. Eu nunca comi só a gelatina, que faz a gelatina no copinho. É, gente. Você pode até usar essa doaxi... Não, mas não sei se vai dar a mesma consistência. Aqueles que suquinho em pó. O Jago falou dizer que usa também. É, aqueles que suquinho em pó. É, aqueles que suquinho em pó também. Aquele famoso mancha. Mas eu não sei se vai ficar a mesma coisa, né? Agora a gente vai adicionar... O quê? Água gelada. Coloca aqui, Bia. É toda... Mais de 150 de água gelada. Mas cabia. Tá, 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 tá. Perdi a gravação. Cabia é um pouquinho desastrado. Coisa pouco. Um pouquinho. Poco não, gente. Poco não. Passou muito. A gente mexe um pouquinho. Pra o que tiver ainda diluir. Isso aí. Vai precisar agora colocar... O quê? No copo do liquidificador. Isso aí. No copo do liquidificador. Também vai colocar o quê? Tá tudo combinando. Eu, a Bia. A gelatina. Minha roupinha. E a gelatina. A gelatina da gelatina. Vocês pediram baixando essa receita. Aí a gente vai... O pedido de vocês é uma aula, né? É, gente. A gente vai precisar... Mais receitas, a gente também pode fazer. A gente vai fazer isso aí. Se o pessoal quiser... A gente vai fazer um pouquinho... A gente vai fazer um pouquinho diluir aqui, ó. E a finalzinha. Se o pessoal quiser mais receitas... A gente também pode fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. É, a gente pode fazer. Como sou um chefe de galetão. Um chefe de cozinha. Nem faço qualquer coisa. Só que não. Mande aí alguma... Ai. Mande aí qualquer receita que vocês querem aliverem. Eu acho que agora tá todo lindo, né, Bia? É, eu acho que sim. Vamos ver. Tá. Parece suco de morango. Pronto. Você coloca tudo dentro do... Liquidificador. Liquidificador. Agora você vai acrescentar... Leite condensado e creme de leite. Leite condensado. Olha só. Eu amo leite condensado, gente. Amo. Que deve. Que deve. Que deve. O leite condensado. Eu amo leite condensado. É uma caixinha de leite condensado, viu, gente? Aí vocês vão dizer a marca que quiser, né? A gente colocou aqui nesse exercício, hein? O quê? A gente não é patrocinado ainda, né? Se é alguma marca que eu tenho direito condensado, querendo nos patrocinado. Queria eu, gente. Aí eu comprei leite condensado todo dia, hein? Vamos mandar, ó. Raspeiturinho. Espera aí pra gente dar uma vez. Eu vou colocar agora aqui o creme de leite, mais uma caixinha também. Sempre que eu vou fazer brigadeiro, eu sempre gosto de lamber a caixinha. Eu amo leite condensado. E, ó. Um bom. Já licionou todos os ingredientes dentro do liquidificador. Lembrando que foi a água quente e a água fria. Depois, se eu quero ver... Aguazela. É, leite condensado e o creme de leite. Creme de leite. E agora a gente vai bater... Deixa eu pegar ali o motor, né? E a roda, né, gente? Hum, delícia. Olha aqui, gente. É, assim não tá tão bonito. Não, né? Quando a gente vai deixar a pronta, vai ficar bem bonito, vai ficar um copo, vai ficar bem bonito, né? Olha aqui. Agora vamos lá. Agora vamos lá, não gostou. Agora vamos lá, mas aí. Hum, vamos pegar agora? É. Bate bola um minuquinho. É que vai ficar bem, amor. Deixa eu pegar aqui. Vai, por favor. Vamos embora. Ai, e fala o bebê. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 E aí depois de bater deixou bem batidinho coloca dentro do recipiente e depois você deixa até ficar consistente na geladeira. Será que está bom? Está delicioso. Está docinho, com sinal que vai ficar gostoso, né? Agora a gente vai deixar lá na geladeira. A gente vai colocar por quatro horas mais ou menos na geladeira até ele adquirir uma consistência. Às vezes ele fica bem assim, líquido. E assim que sair a gente volta para mostrar o resultado. Isso aí, gente. Fiquem aí. Aguardem um pouquinho. Fiquem aí, aguardem um pouquinho. Já volto aqui com a geladeira pronta. Então, gente, já passou muito tempo, não vai cair. Quatro horas depois. Dois mil anos depois. Já está de noite. E vamos ver se há... Aqui. É. Vamos aqui com um pouquinho para... Como é que está vendo? Deixa eu ver aqui. E aí? Olha. E... Quatro horas depois, um pouquinho gelatinoso. A gente também foi olhando, para ver como é que estava a textura, né? A gente tem uma hora que se desesperou, porque é fácil. Queria não dar ponto não, sabia? Foi. Mas é pior. A gente está dando olhando. A gente está dando água. Olha ali. Deixa eu ver a daí. Ah, quero comer logo. Aparentemente está muito boa, viu? Olha. É, parece que está gostosa. Deixa eu mostrar aqui para você mais perto. Mostra aí, gente. Mostra aí. Olha a produção. Não ficou. Bem... Gelatina mesmo. É, eu nunca... Eu nunca comi gelatina. Agora vamos comer. Vamos experimentar. Vai, experimentar. Vou comer. Quer comer algo de montanha? Não. 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 Muito bom. Está muito bom. Está docinha. Docinha. Gostinho de morango. Sensacional. Isso aí. A realidade deu certo. Não vai para isso. Graças a Deus. Deu certinho, viu? Isso aí. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Me inscreve aqui nas minhas redes sociais. Comente muito o que achou. Faça um bastão com casa. E comenta no resultado. Se deu certo ou se não deu. E deixe novos desafios para a gente fazer nos comentários. Claro. Às vezes o YouTube desativa os comentários. Então vai lá no meu Instagram. No meu Instagram. Aninha o status oficial. E deixa lá mais uma diquinha. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Beijo, gente. Amo vocês. Beijo! Beijo! E aí